Fala, gurizada! Tudo certo? Tudo tranquilo? Começando mais um conteúdo de Inter agora, dessa vez, aqui no nosso Central do Futebol. Mas primeiro, tu já é inscrito aqui no canal, cara? Ainda não? Tá perdendo tempo por quê? Te inscreve aqui, ativa o sininho de notificação e se quiser seguir a gente lá no arroba central, underlinefutebolrs também, todo o conteúdo de Inter e de Grêmio tá lá, tanto eu quanto o Matheus sempre trazendo informações muito bem atualizadas pra vocês, tá? Vamos lá! Na segunda-feira, o repórter João Batista Filho, JB, ele entrevistou uma repórter da Turquia, uma repórter muito bem informada de lá, que atua nos seus veículos de comunicação e que cobre o Fernebati. E ela é muito bem informada também sobre o Enervalência. O nome dela é Akensel Kemikizis. Acho que é assim a pronúncia, se não é, é parecido. E ela esclareceu alguns pontos sobre o Enervalência, essa nova contratação do Inter, bem importantes e bem significativos. Como era, no caso, a relação dele com a torcida, como ele atua dentro de campo. Então vamos começar. Eu tirei alguns pontos importantes e eu vou trazer pra vocês aqui agora. Vamos lá, vamos pro primeiro ponto aí, ó. Bom, o primeiro ponto sobre a renovação do contrato dele com o Fernebati é que ele teria ficado muito incomodado por não ter recebido uma boa proposta de renovação. O que que acontece? Quando chegou o Jorge Jesus no Fernebati, o Jorge Jesus chegou pedindo várias contratações, vários jogadores, e todas elas sempre foram muito bem atendidas pela diretoria. Tudo que o Jorge Jesus pedia, eles iam e buscavam. E uma dessas contratações chegou a receber três vezes mais do que o Enervalência, que hoje é o cara referência do time, já era referência e hoje ainda é referência do time, é a liderança do time, ele é o capitão do time e, obviamente, é o artilheiro do time. Então, ele se sentiu desvalorizado quando ele não recebeu uma boa proposta de renovação e quando ele viu que novos jogadores que nem tinham vínculo com o clube, seja com a torcida ou seja a importância que ele tinha, eles acabaram se sentindo desvalorizados. E isso acabou contribuindo também pra escolha dele de deixar o Fernebati e vir para o Internacional. Outra coisa, a torcida também se incomoda muito com o Enervalência na questão de instabilidade. Ela disse que ele é um jogador muito instável. Ele cai muito de rendimento às vezes e às vezes joga em altíssimo nível. Ele é um cara que, muitas vezes, sendo deslocado um pouco pra direita ou um tanto pra esquerda, ele não tem bons rendimentos, ele é um cara mais de centro, tá? Não adianta querer que ele jogue de atacante direito ou atacante esquerdo porque o rendimento dele não vai ser a mesma coisa. Outra coisa que irrita muito a torcida, segundo a Kensel, é que ele é um cara um pouco egoísta, vamos dizer assim. Ele prefere finalizar, muitas vezes, do que abrir para um companheiro melhor posicionado. E isso é uma questão que também acaba irritando a torcida. E, obviamente, quando ele faz isso, ele acaba perdendo alguns gols que seriam claros. Ele deixa de abrir para o adversário, ele deixa de, muitas vezes, tentar um cruzamento, seja um toque, e acaba perdendo gols que seriam importantes para o time. E isso faz com que a torcida acabe pegando no pé dele em diversos momentos. Só que agora ele está em alto nível e, obviamente, ele está com uma relação de amor com a torcida. Mas ele é um jogador persistente. Ele é um jogador que, se o time está perdendo, ele vai para cima, ele traz o time junto, ele puxa todo mundo, vamos lá e vamos lá e vamos conseguir. E é um cara que, segundo ela, não fica só num gol durante a partida. Se ele faz um, ele vai para cima até fazer o segundo. Ele não é de ficar só num gol durante a partida. É um cara que cabeceia muito bem. É um excelente cabeceador num cruzamento, seja de escanteio ou seja de falta. É um cara que faz muito gol de falta também, já falando em falta, segundo a Kencil. Inclusive, está tendo muitos protestos de alguns torcedores lá na Turquia, porque o presidente do clube está deixando o Ender ir embora. Eles estão vendo essas notícias que a gente também tem aqui sobre um pré-contrato com o Internacional e os caras lá estão desesperados. Pô, vai deixar o cara ir embora. O cara é o goleador do campeonato. O cara está jogando em alto nível, o cara jogando bem pra caramba e tu vai deixar o cara ir embora. Não é possível uma coisa dessa. Então, os caras estão fazendo muito protesto lá. É um jogador maduro, é um jogador de personalidade. Então, eu acho que o Inter agrega muito com a contratação do Ender Valencia. É um cara que, daqui a pouco, pode dar uma injeção pro time. Algo que o Mano precisava que tivesse dentro de campo. O Mano já é a injeção do time do Internacional na beira do campo. Mas, dentro do campo, eu acho que o Ender Valencia pode ser a peça-chave pro Internacional voltar às suas glórias que tanto busca há tempos. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Se quiser, vai lá no canal do JB Filho e assiste a entrevista completa com a Kenzel... Deixa eu tentar ler de novo aqui. É a Kenzel... Caramba... Deixa eu ver... Kimi Kizis. Não é essa a pronúncia certa, mas é por aí que se escreve. Uma grande jornalista lá da Turquia que deu uma entrevista pro canal. Do JB Filho. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Não perde nenhum conteúdo. Se quiser seguir a gente lá no arroba centralandrelenefutebol.is no Instagram, estaremos muito satisfeitos em recebê-lo. Um grande abraço e até a próxima.